Olá, tudo bem? Hoje eu venho com essa passadeira aqui de dois metros e o que acontece? Vou mostrar aqui na aula passo a passo, ela não fica baulada, ela fica super firminha aqui. Fiz com barbante 8 e agulha 4.0. Na descrição do vídeo tem todo o material, medida de como ele ficou. Aqui também tem o link da outra parte, né? É só clicar aí cima que você já vai na outra parte. E o que acontece, ó, eu vou mostrar aqui no meio que a gente trabalhou aqui. Aqui a gente trabalhou, né, ponto alto a correntinha. Se você quer substituir uma dessas correntinhas por ponto alto, pode ser substituída e andar todo em ponto alto, né? E cada intervalinho colocar um ponto alto ele vai ficar um tapete mais firme ainda. Aqui na descrição vai ter também todo o material que eu usei, a metragem tudo certinho pra vocês. Então, não se esqueça. Se você já gostou do modelo, já curte aí, não esqueça de deixar seu joinha se inscrevendo no canal, clicando no sininho de notificações pra tá recebendo todas as aulas e também entre no canal. Tem muitos outros vídeos, outros passo a passo de muitas coisas que eu tenho certeza que você vai gostar. Também acompanhe no Instagram, no Facebook, cheio de dicas, cheio de fotos também pra você acompanhar. Vamos lá! Agora, né, a gente andou aqui as nove fileiras, as nove teve aumento. Então, vamos lá, ó. Inseri aqui, né, a minha outra cor, ó. Bem aqui onde eu fiz baixíssimo, né, eu vou rematar. Eu já ponhei aqui o outro, ok? Olha como eu vou trabalhar aqui em cima desses aqui. Eu vou subir aqui de início, ó, três correntinhas. Vou fazer aqui mais um ponto alto. E vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Sempre vai ser duas correntinhas aqui de intervalo, ok? E aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, como se fosse fazer um ponto alto em cima de todos os pontos altos, ó. Eu vou fazer um ponto alto, né, e vou puxar, ó. Só dei a laçada, dou outra laçada e venho e puxo lá embaixo. Ó, fiquei aqui, né, com dois pontos altos, sem laçada. Eu dou uma laçada e tiro todos, ok? E logo em seguida, eu já faço duas correntinhas, ó. Uma, duas correntinhas. Vou fazer mais uma vez aqui pra vocês verem, ó. Eu dou uma laçada, venho e puxo como se fosse ponto alto, só seguro. Dou outra laçada e outra puxada como se fosse outro ponto alto, ó, né? Aí, eu dou a última laçada já tirando todos de uma vez, tá? E aí, faço duas correntinhas. Assim, eu vou trabalhar no decorrer de tudo. Até aqui desse lado também, vai ser o quê, ó? Eu vou fazer essa junção, faço duas correntinhas, pulo um ponto alto. E no próximo, faço esse ponto, é, de dois pontos juntos, né? Que são dois pontos, ok? Vou fazer toda essa volta aqui. Aqui, terminei, ó, o ponto baixíssimo. Subo aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Sendo agora a décima primeira volta. Aqui no mesmo, vou fazer um ponto alto. Isso, então, é dois pontos altos juntos, que as três correntinhas é comum, e mais um ponto junto. Sem nenhum intervalo, vou para o próximo caroço, na base dele em cima, vou fazer dois pontos altos, ó. Vou fazer dois pontos altos. E a sequência vai ser essa, ó. Vou andar dois pontos altos, sem nenhuma correntinha, vou para a próxima base do ponto aqui, com dois pontos altos. Vamos lá para a décima segunda fileira? Ó, nessa aqui, eu coloquei um marcadorzinho aqui, ó, bem na direção onde foram feitos os aumentos, né? Que é essa lateral aqui, oval, ok? Um marcadorzinho aqui, e outro marcadorzinho aqui. Vamos, agora eu mudei de cor. Aí, você fica como você quiser. Introduzir a minha linha aqui. E, ó, antes do marcadorzinho nas laterais, vamos trabalhar só pontos altos sozinhos. Vou subir primeiro três correntinhas, que é como um ponto alto. E agora, ó, viu que eu já introduzi assim, ó? Eu peguei a nabinha de trás, ó, pra deixar esse relevinho aqui. Você pode pegar ou pegar o ponto inteiro mesmo. Então, ó, nas laterais, eu peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó, vai ser só ponto alto. Um ponto alto, ó, em cada ponto de base, ok? Aqui, ó, o primeiro ponto já é aqui, ó, na direção dos aumentos. Na décima segunda, eu vou fazer o quê? Vou fazer um aumento, ok? Ó, que é dois juntos. Vou andar aqui, quatro pontos altos. Quatro. E um aumento. Então, cada quatro pontos altos, vamos fazer um aumento. Tá? Aí, essa sequência de aumento em cada quatro que pulamos, até esse marcadorzinho. Voltando aqui, fazemos só pontos altos na sequência, e na outra ponta, da mesma maneira. E, ó, ficando assim, ó, os pontos altos vão ficar em relevo aqui. Agora, vamos para a décima terceira volta, com o marcadorzinho aqui, ó, na mesma direção, tá? E assim, com ponto baixíssimo. Sempre pra encerrar é assim, né, ó, um pontinho atrás do outro. Subir três correntinhas, que é como um ponto alto. E vamos andar também, ó, na abinha de trás, se assim você quiser, ó, com os pontos altos. Então, eu vou dar ponto alto nas laterais, tá? Aonde não tem aumento, né? Que é essa lateral aqui nessa sequência. Vamos andar aqui. E o que acontece? Ó, chegou aqui, né, aonde é o marcadorzinho aqui, que é a parte oval aqui. Nessa, vamos fazer um aumento. Né, aqui. Eu vou, não vou mostrar pra ficar mais curto o vídeo, tá? Mas é bem simples, eu faço um aumento. Agora, eu faço cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos, um em cada um, aí eu faço um aumento. Cinco pontos altos e um aumento, tá? Até aqui, aí eu sigo só pontos altos. Agora, décima quarta, ó, com o marcadorzinho na mesma direção. Depois, fazemos aumento ali. Vou pegar aqui. Ó, ponho baixíssimo, voltei com três correntinhas, tá? E o que acontece? A gente vai já começar aqui, ó, no aumento. Na décima quarta, vamos começar aqui o aumento. E dessa vez, vamos pular seis, tá? Um aumento. Seis pontos altos cada um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, um aumento. Essa é a sequência, né, até aqui. Nos demais, é só ponto alto em cima de ponto alto. Terminando aqui, né, a décima quarta. O que que eu vou vir agora? Agora, vamos fazer a décima quinta. Eu introduzi outra, outra linha, tá? Outra cor, né? Outra novinho. O que acontece? Aqui, ó, tá marcado aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, mais fácil. O marcadorzinho aqui, onde começa, né, os aumentos. E aqui, reto. Sempre esse marcadorzinho. A gente vai fazer a mesma fileira que essa aqui, ó. Só que agora vai ser diferente, que é assim que eu vou trabalhar. Vou subir as três correntinhas, já tinha feito uma. Aqui no mesmo, né, lembra que eu faço mais um, porque são dois no mesmo, né? Na lateral, na lateral onde não tem aumento, você vai colocar só uma correntinha de um para o outro. Pulando um e indo para o próximo, né? Deixa eu tirar aqui os remates aqui, depois eu vou arrumar. Aqui, ó, pulo um, vou para o próximo. Vou pegar o de trás novamente, aqui como eu já tava trabalhando. Puxo uma laçada, né, dou uma laçada e puxo, fica dois. Aí, eu dou uma laçada aqui e tiro todos. Ponho uma correntinha, né? Agora, no aumento. No aumento, né, vou pulo um, vou para o próximo, ó, dou uma laçada. Dou uma laçada aqui e tiro. O ponto é o mesmo, só que a diferença é que aqui no aumento, eu vou pôr uma, duas correntinhas. Pulo uma base e vou fazer o mesmo ponto, né, que é essas duas laçadas, ó. Então, a décima, décima quinta... Deixa eu terminar aqui pra explicar pra vocês. Aqui, é uma correntinha de espaço. A partir do aumento, são duas correntinhas de espaço, tá bom? Essa é a diferença dessa volta, que é igualzinha essa aqui, né, que são os carocinhos. Agora, vamos para a décima sexta fileira. Olha aqui, o que acontece, ó. Tem um marcadorzinho aqui, continua, né, aonde é a separação, aonde faz aumento e o que está reto. Olha aqui. Voltando aqui, ó, termina aqui, aonde é... A gente vai repetir a segunda aqui também, ó. Aqui que eu terminei, venho aqui, ó, aonde eu iniciei. Sempre onde, né, com uma ponto baixíssimo, ok? O que a gente vai trabalhar? Vamos subir as três correntinhas. Na mesma aqui, vamos por outro ponto alto. E vamos andar como no outro, ó. Em cima de cada ponto aqui, ó, eu vou por dois pontos altos, né, ó. Dois pontos altos direto. Deixa eu pôr certinho aqui. Dois pontos altos. Eu vou andar até aqui, ó, aonde é o aumento, né? Aonde é reto aqui nas laterais, vamos estar fazendo dois pontos altos em cima dessa base aqui, desse ponto caroço, ok? A diferença vai ser ali, quando a gente chegar aonde a gente tá fazendo os aumentos, né? Que é nas pontas. Cheguei aqui no aumento, né? Que aí, dessa aqui até a da outra lateral ali, a gente vai fazer aumento. A diferença aqui é, aqui a gente vai trabalhar, né, onde sempre é o mesmo ponto, só dois. E aqui é onde aumento, a gente vai trabalhar três, ó. Vamos colocar três pontos altos. Três. E vamos para o próximo com três pontos altos, ok? Ó. Fiz três pontos altos aqui e vou andar, tá? Então, terminando aqui, né, essa volta, agora a gente vai para a última volta, ó. Terminei com o ponto baixíssimo, que dá aqui no meio, ó. Agora, pra última volta, você pode escolher outro bico, né, ou outra acabamento, tá? Vamos fazer aqui, ó, três correntinhas pra iniciar. E aqui dentro, ó, a gente vai trabalhar sempre no meio desses pontos altos. Fica no total de cinco pontos altos. Eu subi três correntinhas, então, vou fazer, né, quatro pontos altos, ó. Três. 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 Quatro. Cinco. Olha lá, ó. Contando com esses três aqui com ponto alto, ok? Aí, o que que eu faço? No próximo aqui, ó, eu vou tombar eles com ponto baixo. Ó, ponto baixo. No próximo, bem no meio, eu vou pôr, ó, ponto alto. Né? Vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Fiz aqui cinco pontos altos. E tombo aqui no próximo, ó, com um ponto baixo. Eu vou andar assim pra seu acabamento. Ó, voltando aqui, esse bico eu fiz, ó, ele todo, em todas as voltas, olha aqui. Tanto aqui onde a gente fez aumento, tanto aqui aonde não tem aumento, tá? Eu fiz nele todo esse bico da mesma maneira. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula passo a passo dessa passadeira de dois metros que eu fiz. Todos os detalhes de descrições aqui no vídeo aqui embaixo. Só você olhar aqui embaixo e o que acontece? Aqui também tem um link que é só clicar aí em cima, você vê a outra parte, né, dessa peça, ok? Olha como ele ficou, não fica baulado, fica tranquilo, né, com o fio oito que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já curte. Não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações. E também nos acompanhar no Instagram e no Facebook. Até a próxima!